O grupo de brasileiros desenvolveu uma tecnologia que pode ser a solução para os períodos de seca no Brasil. A família IMAI de São Paulo inventou um processo de realizar chuvas artificiais, utilizando apenas água e um avião bimotor. A tecnologia foi considerada limpa pela ONU e pode ser utilizada em ambientes com algum nível de umidade no ar. Desde 1998, já foram mil voos pelo Brasil, em regiões carentes do semiárido, afetadas por fortes períodos de seca. Equipado com um tanque de 300 litros de água, o avião decola em busca de nuvens cúmulos, que concentram níveis altos de umidade. O equipamento libera gotas de água em um processo chamado semeadura. As gotas podem ser liberadas em diferentes tamanhos. Dez minutos depois, a chuva começa a se formar e a cair. A tempestade pode alcançar até 60 milímetros de precipitação e contribuir com nascentes de rios, barragens e plantações. AOLENA AOLENA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL